E aí galera, aqui é o Floralão, é o EmpadaGP3, voltando aqui com a nossa série, né velho, vamos lá então A gente tava aqui capitulando, quase acabando com a Polônia, né velho Vamos lá continuar, a gente viu que a Austrália se envolveu aí no conflito, né, no cenário global aí do conflito E vamos ver, né, o que dá pra gente fazer aqui, né velho, a gente já tinha invadido aqui, a gente já tava avançando aqui pra Alemanha também Pro que, né, pro que sobrou da Alemanha E vamos lá ver o que a gente consegue tirar daqui, né A gente já tá fazendo cada vez mais avanços E as nossas tropas tão atacando sem parar Opa, essa aqui dá pra ter mais uma divisão? Vamos pôr divisões ali então, vamos pôr divisões ali Vou mandar as tropas pararem de atacar agora Um sapo ali Aqui o nosso foco é pro Gagdini aqui Deixa eu ver como é que tá Ah, aqui, a Polônia é da outra facção Tá quase, hein Quase indo pro caramba a Polônia, hein Questão de tempo, hein, pessoal Mandar esses todos pra aqui Ok, agora É aqui que vocês querem ir Ah, aqui não dá pra avançar por causa que é território da outra Polônia Que não quer lutar pelo seu território de volta Quer deixar os outros lutar pelo seu território, né, velho Brincando, ok Bem Aqui Aqui não dá pra avançar, né, velho Opa, e a gente esqueceu da América do Sul, pessoal Vamos pôr as nossas tropas pra atacar aí Opa, finalmente a gente vai interligar aqui a capital do Equador, né, velho Finalmente, depois de tanto tempo E a gente vai começar a invadir os inimigos aí Finalmente Depois de tanto tempo Né Tem que ser a gente chegar pra resolver os problemas dos caras, né, velho Tem que ser a gente, tem que ser a gente Tem que ser a gente Bem, e na Ásia Vamos só pra aqui, ó Onde der pra avançar a gente avança, velho Um pouquinho a pouquinho E os aliados depois, né, vão Vão aí entrando É o seguinte Eu quero mandar a gente depois ali pra Pra Bulgária, pra acabar ali com a brincadeira É o seguinte, eu vou fazer isso aqui, ó Não, não dá, não dá Mas isso aqui eu vou fazer, ó Ah, não dá pra atacar, velho Porque a outra Polônia não quer recuperar o seu Seu país Bem, vamos pro Gagdina A minha cal, pessoal É que eles vão trocar capital pra aqui Porque tá cheio de gente ali É o que eu acho que eles vão fazer Mas também, né A gente acabou com 11 milhões deles Aqui Desse aqui, 9 milhões E no total eles só acabaram com 7 milhões Nossos É E eu fui E eu sou o que tô mais sofrendo E mais contribuindo pra essa guerra, né O resto eu não tô vendo fazer Muita coisa assim, não O que tá ajudando pra caramba aqui É o Reino Unido A China de Xingu A França O Japão também tô vendo ajudando muito O Reino da Boemia também tô vendo ajudando muito A Grécia também E de resto eu não tô vendo muita gente ajudar, né No conflito aqui, hein, pessoal Falando sério aí mesmo Que eu não tô vendo muita gente ajudar aqui no conflito não, hein Tô vendo não Bem Vamos acabar com eles aqui em Gdansk Vamos lançar aqui Ok Vamos isso aqui, né Pra gente ter mais pesquisa Mais velocidade de pesquisa Porque é bom a gente pesquisar as bombas nucleares também A gente já tem algum barquinho produzido É, a gente anexou uns barcos aí também Ah, a gente tem aqui os nossos barcos Ainda bem que a gente tem aqui os nossos barcos, pessoal Senão a gente estaria sofrendo invasões navais aqui nas costas Ainda bem que eu tenho aqueles barcos ali, hein, velho Agora que eu vi Bem, e aqui eu acho que eu consigo fazer o seguinte, pessoal Segura aqui Segura aqui Vai avançar pra aqui, ó Consegue abrir ali Pra mais uma, duas, três, quatro tiles Esse aqui consegue atacar ali? Não Nossa Será que eles conseguem? Não, eles vão reforçar a tempo É, eles reforçaram, velho Pra quê, mano? Ai, ai É, ali o suprimento é que tá complicado E esse território da Grécia, então Eu não acho que a Grécia vai construir agora Se a Jokufu ali Ó, a gente já pegou Sim, senhora Vamos avançar aqui agora Já que ninguém tá avançando ali Vamos avançar pra gente ver se consegue, né Acabar com aqueles caras ali, né, velho Vamos ter calma Rápido Ah, ficou pra Polônia esse território, velho Eu tenho umas que eu não entendo, velho Tenho umas que eu não entendo Mas vamos deixar eles chegarem ali Porque eles ali estão muitos Mas estão sem suprimento, basicamente Vamos ver se a gente consegue fazer ali qualquer coisinha Opa, a gente tem uma artilharia melhor agora Isso aqui E... Vamos melhorar a nossa artilharia ainda mais Bora, 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 bora Assim que eles chegarem A gente vai pros outros pra ajudar e atacar A França também já tá atacando E tem aqui invasão naval Opa Tá chegando Vai 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 Vamos todo mundo atacar ao mesmo tempo Bora Oh, oh, oh A gente já tá derrotando vários deles Sim, senhora É isso aí, pessoal É isso aí É isso aí mesmo É isso aí que a gente quer Bem Agora aquelas divisões vão vir pra aqui E pra avançar vai ser bem, 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 bem fácil Vamos interligar aqui os frontes Acho que a gente já pode pôr os rosa Aqui nessa brincadeira Tirar esses daqui Que eles não tão ali É isso mesmo, é isso mesmo Tem que a gente interligar aqui E aqui também, né, velho Vamos combinar Acabar ali também com a brincadeira Ok Assim que a gente interligar aí Pegar mais isso aqui A gente vai fazer novos planos de guerra Sim, senhora, ok Agora Cancela isso aqui Cancela isso aqui E vamos fazer assim, pessoal Sim Perfeitamente E vamos até os confins do mundo Atrás disso Bem Agora vamos deixar de se repulsionarem Enquanto isso, vamos ver como é que tá aqui a questão Ai Nossa senhora Aconteceu, pessoal Aconteceu Apolônia Apolônia O titã Capitulou Vamos agora começar a fazer Não, 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 não O Reino Unido Não Agora não Agora não, ok Depois Depois você vê o que você faz Agora não Ué Ah, só dá pra pegar a territória agora então Então pronto Vamos lá então Ah, vocês querem me cortar isso Não Eu fui que participei mais nessa guerra Eu sou o que mereço mais Vamos combinar Vamos combinar Não, não, não Vamos combinar Vai Quietinho todo mundo Quietinho todo mundo Se alguém merece aqui Pegar o território deles Sou eu Ah, velho Você tá me zoando Você tá me zoando Para, velho Esses caras Eu juro pra você, velho Ô, ô, França E... O que vocês fazem isso, velho É que nem é divertido, velho É que nem é divertido Mas pronto A gente fez ali um fantoche qualquer E a gente pegou muito território Eu queria ver se conseguia fazer E o resto voltou pra Polônia Normal, né Acho eu Não, não sei O Japão quer mandar coisa Mandei então Não, calma aí Esse aqui é fantoche Ok Ah, vamos fazer fantoche da Alemanha aqui, tá? Poznan Não, eu não vou devolver território pra ninguém, velho É, não dá É, não dá É, tem que ser meu mesmo Ai, ai, ai É, vamos acabar com essa linha aqui rápido Que a gente ganhou uma vantagem em mim, hein, pessoal A gente ganhou uma vantagem em mim Bora, 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 bora Acabar com isso aqui rápido Vai, todo mundo ataca, velho Não quero nem saber Todo mundo ataca, vai Nossa, olha esse Border Grog Que tá na Europa, velho Você tá doido Aí, se a gente pegar esse resto da Alemanha Talvez a gente finalmente capitula eles, né Provável Pega ali aquele território só pra Ok Acabar aqui com a brincadeira Porque eles vão começar a avançar aqui pra caramba, né, velho Ok A parte boa é que a gente tem os suprimentos ali Vamos ver aqui na América do Sul Nossa Senhora A gente tá fazendo um avanço, velho Pesado Pesado Nossa, a gente até encurralou aqui Pesado, velho Ok, essa parte eu vou deixar pra Venezuela E eu vou reposicionar aqui Pro Peru, lá E pra Bolívia Não sei o que A gente vai poder pegar mais esse território aqui na América do Sul Nossa, gente Pessoal, juro Ó Vou falar já Vou falar já, ó Eu O Reino Unido O Reino Unido A França A China A China O Japão O Reino da Boêmia E provavelmente a Grécia A gente vai sair desta guerra como impérios muito grandes A gente vai sair daqui como impérios muito grandes Em relação a Grécia e o Reino da Boêmia Não tenho E o Japão Não tenho bem a certeza Mas aqui Nós quatro aqui, ó Império Espanhol Império Britânico França A China de Xing Nós quatro Isso eu tenho certeza Que a gente vai ser Umas grandes potências assim Muito, muito, muito grande mesmo, pessoal Isso eu tenho certeza Isso eu tenho certeza A gente vai sair desta guerra A gente vai sair desta guerra Colossos Colossos Sabe o que é Colossos, né? Gigantes mesmo A gente vai sair desta guerra Giganticíssimos Muito fortes Muito poderosos Tinha uma divisão da Polônia aqui na América do Sul, velho Você tá brincando? Bem Vamos aqui Peru E Bolívia Vocês vão acabar os dois juntos Não tô em guerra com o Paraguai O Paraguai é nosso fantoche, velho É verdade, coitados A gente já vai salvar eles A gente já vai salvar eles Ok Nossa, e aqui O que faltava da Alemanha Já foi É, Alemanha Agora sim Finalmente Agora sim, Alemanha Agora sim você foi Agora sim você foi, Alemanha A gente já tem controle sobre a Europa inteira, pessoal Agora, nossa facção Agora sim a Alemanha foi Nossa, vocês estão um border gore, pessoal Um border gore, velho Dá vontade de vomitar Só de olhar pra Europa Olha pra isso Nossa senhora E velho, e a Bulgária ainda não foi, velho Será que eu vou ter que baixar lá pessoalmente pra acabar com a Bulgária? Eu acho que eu vou fazer isso, pessoal Acho que eu vou fazer isso O Reich alemão O Reich alemão existe? O Reich alemão existe? Não, fuck O que que é isso, velho? Que bandeira é essa? Fantoche do... Do Reino Unido Que? Estão na época de ouro deles O Reich... Que? Teodor Halken é esse, cara? O que? É porque alguns territórios conquistados Dão territórios pros outros E não sei o que E como a Inglaterra E eles falam assim Fantoche depois Mas pronto Olha aqui o tanto de divisão Que vai acabar só aqui, pessoal Olha só Quantos é que eles já perderam, velho Pra que tanta gente assim, velho Pra um conflito, velho O ser humano é Um animal um pouco diferente, né, velho Mas bem Vamos lá ver O que que a gente consegue fazer aqui É É o que eu disse, pessoal Bem E agora a União Soviética Mas antes disso Eu vou lá baixar Eu vou pessoalmente Na Bulgária Tratar ali do assunto Eu vou pessoalmente Vou pessoalmente Na Bulgária Tratar Do assunto Porque isso aí Eu não tô gostando, velho Nossa, aqui tem gente de gente, hein Como os outros lugares Estão ficando livres Aqui tá enchendo de gente Alguns lugares não dá pra avançar Mas aqui na Mongólia Nesses desertos aí Abandonados da Mongólia Tá dando pra avançar Essas divisões aí Coitadas Não tão se sentindo muito bem, né, velho A gente já tem aí Armas também Eu tenho aquele território Todo anexado ali Da Polônia Nossa É, defende aí Acho que eles não vão conseguir defender mais E esses aqui Não tão usando nada Esses estados aqui Estão todos neutros Os da Sibéria E esses dois E esses dois também tão neutros Eles podiam entrar em guerra E também Começar a comer de dentro Pra fora aí A União Soviética Olha as nossas divisões Já chegando aqui Pra tratar do assunto Na Bulgária, velho Porque Sofia É só chegar em Sofia ali Essa cidade aqui também Estão quase capitulando A Bulgária, velho Bora, pessoal Bora 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 Vamos começar a atacar Vamos começar a atacar nisso Fogo, velho A Bulgária tá aqui Tá em estado terminal E a gente tá Demorando esse tempo todo, velho Vamos acabar com eles Que assim é menos um E a gente só tem um front Que é a União Soviética Ó O encorralamento ali Já feito logo Pau Tá ligado? Que a gente acaba aqui Com a Bulgária A gente não vai ter mais Nenhum problema aqui na Europa Depois é só puxar aqui Pra União Soviética A gente acabar com a União Soviética A gente capitulou Outra facção deles Depois a gente vai estar Aqui na Ásia E a gente come isso aqui tudo Até o terceiro clique De Guanchi ali Que é o que Que é o boss final É, Sofia vai cair Pau Menos um Vai Mas isso aqui é uma guerra Intensa, pessoal, hein Isso aqui é uma guerra Intensa, hein, velho Pouco a pouco Os inimigos vão caindo E não sei o que E tal Muito, muito top Vai ser complicado É quando a gente Vê uma bomba nuclear aí Porque deve ter alguém Com uma bomba nuclear Com bombas nucleares aí Vou pegar isso aqui Já Vou fazer isso de fantoche já Vou fazer isso aqui já Ligação pro mar aí já Vou pegar isso aqui já também Fantoche Não consigo pegar o resto É sempre a mesma coisa, velho É sempre a mesma coisa, velho Bem, então você vai pagar Reparações de guerra aí E pra além disso Não, não dá pra pegar Os recursos Só as de sua Bem Então pronto A gente Capitulou a Bulgária Uma parte dela Ficou independente Que é essa aqui E agora é uma criança É o É o que Manda E A outra metade É nosso Fantoche Tá pagando aí Reparações de guerra Três fábricas aí Civis Que é mais documentário Do que eles têm Mas pronto Se virem aí E não tiverem sentado Pra essa guerra Bem Agora pessoal Ó, a música Já até começou, velho A música já até começou Porque ela sabe Agora É o Colossus É o Colossus Agora é o Colossus Pessoal A União Soviética E seus aliados Ui, 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 ui Ui, 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 ui Isso aqui deixa eu tirar Porque agora a gente Tá em guerra aqui Com este, né A gente vai ter que acabar Com a Suécia Depois também Depois da União Soviética Você tá doido, velho Aí você tá me zoando Aí você tá me zoando A gente tá fazendo Garrenson Em um monte de lugar também Uma sorracha alemão É fantôme, velho Eu não tô entendendo nada, velho Não tô entendendo nada E nem é o cara Que a gente conhece É outro qualquer aí Bem Tudo bem, velho Tá bem, velho A gente pegou mais barcos De alguém aí, né Eu, União Soviética Assim que você começar A ver divisões aí Da Espanha, velho Você pode começar A rezar Porque o negócio Vai ficar mal Pro 100, velho A gente vai ruxar Isso aí de um jeito A gente vai ruxar Isso aí de um jeito A Belorússia vai capitular logo Logo, logo, logo Vai capitular logo Nossa, eu quero ver O malabarismo que a gente vai fazer Que é a Europa Porque já tem um pouco de border guard aqui, né A gente já tem uma ilha aqui Basicamente na Na França, né E a gente vai ter que invadir a França depois Que tá na nossa facção Isso, complicado Quem é o líder da nossa facção? Ó, se juntaram de novo A Bulgária quer sofrer um pau Um atrás do outro, não é, velho A Bulgária tá querendo sofrer Já tem aliados nossos ali na fronteira Protegendo o nosso fantoche E o nosso fantoche daqui a pouco Tá fazendo divisões também, né É, a outra metade ficou com todos os recursos Mas é, ô, ô, Bulgária Você não já levou o suficiente, velho Você já não levou o suficiente Tem duas Bulgárias com nome igual Que a bandeira é igual Só que o líder é diferente Só que um é de um lado Outro de outro Nossa, e a Grécia, ó A Grécia tá bem grande já, velho Mas, ó, quando acabar essa guerra A Grécia pode ficar Pode virar um império, hein, velho A Grécia pode, pode, pode sim Virar um império E se eles pegarem esse pedaço aqui da Bulgária Eles devem querer Eles devem estar ansiosos Pra Bulgária declarar a guerra neles Eles devem estar ansiosos, velho Porque eles querem pegar esse território aqui Pra ficar maiores ainda É isso mesmo Porque olha só como é que a Grécia já tá, velho A Grécia tá forte, hein, velho E aqui? Ah, ainda tão se posicionando E na América do Sul? Como é que a gente tá? A gente encurralou a capital de Peru E a gente já tem quase metade da Bolívia E aqui na Ásia Aqui na Ásia eles também estão tampando muita gente aqui, hein, velho Vamos mandar um dos nossos pra aqui Será que ele consegue avançar ali? Nossa, guerras na Ásia, velho Isso é complicado Opa, vamos pôr aqui Pra gente ter mais aqueles 10% de poder político, né Será que ele consegue chegar ali? Será, será, será Será, será, será Estamos sendo atacados Estamos sendo atacados e não estamos conseguindo defender Foi só pra parar o nosso avanço, velho Juro Bem Se ninguém construir aqui coisa de Mas esse aqui é sim Mas esse aqui é sim Porque se a gente não fizer Ninguém faz, né Então Vamos fazer A gente Isso aqui a gente não precisa, né Pronto, é pra tiere de suporte Então Talvez a gente precise Mas eu quero que o pessoal se posicione aqui na União Soviética Pra gente acabar com eles Quem é que invadiu aqui? Ah, a gente tá liberando a Crimeia Os nossos aliados ali da Grécia estão liberando a Crimeia E não sei o que Imagina a União Soviética Nossa, a União Soviética ficou tão fraca Que agora tá vulnerável E tá vulnerável a ataques como esses, velho Juro Bem, ó Aqui a gente já Vamos já avançar, vai Bolívia capitulou Eu fiz tudo na Bolívia, velho Eu quero poder Velho Eu fiz tudo na Bolívia, velho Oh, meu Deus Sério isso Sério que eles vão ficar independentes? Sério que a Bolívia vai ficar independente? Depois de tudo que ela fez? Vai, vai Ficou, ficou já Nossa, mas aqui a gente vai conseguir encorralar umas tropas, hein? É aqui a gente encorralou umas tropas, hein, velho Quero ver se anexo o Paraguai também Porque o Paraguai, né, é uma... Dá pra pôr uns radares aqui, não sei o que Só uma... Mais uma ilha aqui no meio Pode acabar com isso aqui também, né, velho Peru só falta isso pra capitular, se não me engano Só falta a capital deles Vamos pesquisar anti-tanks aí Porque pra próxima guerra a gente vai precisar de muita, muita modernização Dezembro de 44, hein, pessoal Eu acho que essa segunda guerra vai acabar Na mesma hora que acabou a da vida real, hein Em 45 É É, Peru capitulou Ah, Peru a gente já pode... Ok, ok Vamos lá, então Isso aqui Ou não Isso aqui, porque já vem dali, ó E encorrala mais ou menos assim Ó, isso aqui Tum Com os recursos todos Ih, mais porra nenhuma, né, velho Porque esse aqui não faz sentido nenhum Mas pronto Paguei reparações de guerra E eu quero seus recursos também, né, velho Já agora O que eu puder ter, eu tenho A gente só conseguiu pegar metade Né Nossa, que Peru é esse todo estranho, velho E soou muito mal Mas pronto E depois tem o Peru Revolucionário Adaptável Mas é isso Falta ali acabar com aquilo E depois a gente vai se virar aqui As nossas atenções pra Colômbia E depois a gente ter tratado da América do Sul Acho que já vai tá safe Pra tratar de mais coisas aí Nossa, olha pros avanços que a gente fez aqui, pessoal Cê tá doido, velho Cê tá doido É, eles não aguentam Eles não aguentam É muito pra eles É muito E olha que a gente não tem tanque, hein, pessoal A Bolívia se juntou De novo Nossa, ela precisa de tomar um pau, né Isso aqui A Bolívia não se cansa de tomar um pau É, Letônia, Lituânia Não sei o que que isso aqui é Isso aqui acho que é Letônia É, Letônia vai tomar também Pegar isso aqui Nossa, aqui A gente capturado Capturaram o nosso agente? Nos Estados Unidos? Os Estados Unidos vai achar mal da gente Nossa A gente descobriu que a gente tá espionando eles Espionando eles Tanto faz Tanto faz Não me importa Vamos rushar, né, velho No que der pra rushar aqui Vamos rushar, né, velho Vamos rushar, né, velho Aqui, ó Pau Já disse Os aliados vão reforçando aí As linhas aí de Essa divisão é a divisão do rush Que vai na frente Eu tinha que ter umas cobrinhas Que é basicamente só um carro Que ele vai rapidão Aí avançando Autosave Nossa, pessoal O vídeo já tá com 27 minutos, velho Perdi a noção do tempo Mas é isso aí, pessoal Vou fazer o seguinte Esse vídeo vai ficando por aqui A gente já avançou muito A gente já fez muita coisa A gente vai fazer muito mais É isso aí Esse vídeo vai ficando por aqui Valeu, falou, fui Tchau, tchau